Se miraste se o Roller estava apertado? Está vinando um medo, tio! Eu penso que vim uma vez por aqui, Sol, e foi contigo faz muitos anos. Ainda tinha o vicio de Decathlon, aquele que tinha. O que é? O que é? O que é? O que é? Eu tenho vindo aqui. O que é? Um salto, c'era um aqui. Esse é o meu. E a levar o mollar as pernas. O meu, está seco. Não pode ser que o mollar, como eu. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quando digo merda, é que tive que baixar. Perro soltos, tio. Não iremos, tio, já se escoito. É que quererme meter por aqui solo, cabrón. Onde? Tira, tira, tira. Tira o que vem dentro. Tu como um pavo para estar em cambio é... Oh! Tu como um pavo para estar em cambio é... Tira o moque de nafor. Ok. Está roto isto de paus. De pedra suelta. Carretero. Venga. Tá. Tira. Tira, tira, tira. Tira. Tempo para entrar, tira. Vamos. Tira, tira. Tira, tira. Tira, tira. Tira. Vale! Vale! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tu guapo ha echado, eh? Izquierda, no? Vamos lá. 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 Vamos lá.